Olá, tudo bem? Minusicamente voltou a passar a quarta temporada de The Boys em 2024 A série de super-herói baseada na série de quadrinhos de mesmo nome Voltou a passar a quarta temporada de The Boys A série que segue uma equipe de justiceiros com o mesmo nome Que luta contra os Supers Indivíduos super-poderosos que abusam de suas habilidades The Boys a quarta temporada voltou a passar em 2024 A série que tem super-herói, tem suspense, tem humor ácido, tem drama, tem ação The Boys é uma série de televisão norte-americana de super-herói Você curtiu a sua notícia, The Boys voltou a passar em 2024 A quarta temporada de assistir essa série, eu acho ela muito massa Até a próxima e tchau Até uma série com mais 18 anos Tchau Tchau